É galera, parece que dessa vez o Banco Inter decidiu liberar a função empréstimo pessoal para vários clientes. É isso mesmo, pois essa opção pode estar disponível para você lá no aplicativo do Banco Inter. Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vamos falar a respeito do empréstimo do Banco Inter que está sendo liberado para vários clientes. E vamos trazer um cliente de um inscrito do nosso canal que também faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, se você quer ficar mais informado a respeito de cartões, contas, empréstimos e novos bancos que estão abrindo a cada dia no mercado, já aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do canal de forma totalmente gratuita. E não deixe de me falar aqui abaixo se você já tem a opção empréstimo do Banco Inter disponível. E a taxa de juros está atrativa? Dá para realmente fechar esse empréstimo? Comenta aqui abaixo, ok? E sem enrolação, está aí na tela para vocês o print do inscrito aqui do nosso canal, né? Que fala o seguinte, empréstimo, de quanto você precisa? E aqui vocês podem observar que o valor disponível para ele de empréstimo no Banco Inter foi de R$2.000, tá galera? E o bacana é que ele pode estar parcelando esse empréstimo entre 24 e 120 meses. É isso mesmo, galera. 120 meses. Então, já é uma opção que eu não recomendo muito, né? Você parcelar em 120 meses, provavelmente você vai pagar uma fortuna de volta aí para o Banco Inter, né? E sem enrolação, como vocês podem ver aí, ele fez uma simulação de R$2.000,00 em 96 meses, né? Que vai ficar aproximadamente a parcela de R$43,86. E aqui fala o seguinte, os valores podem variar de acordo com o convênio. Para ter mais detalhes, personalize a sua simulação, tá galera? Então, aqui como vocês podem ver, em 96 parcelas vai dar um total de R$43,86. Bom galera, e essa simulação vai dar em torno aí de mais de R$4.300, né? Uma média de cálculo aqui que eu fiz. Então, se esse cliente contratar esse empréstimo, ele vai pagar mais de 100% do valor que ele vai contratar, né? Então, com certeza vai acabar não compensando devido a alta taxa de juros e também a quantidade de parcelas para quitar esse valor de R$2.000,00, né? Então, cabe você ver se realmente vai valer a pena para você. Tá aí pessoal, mais um inscrito aqui do nosso canal, que teve a função empréstimo do Banco Inter aprovada. E agora eu quero saber, você foi aprovada também nesse empréstimo do Banco Inter? Se a taxa de juros tá atrativa, deixa aqui abaixo, tá? É muito importante você colocar na balança, né? Saber quanto que você tá pegando de empréstimo e também quanto que você vai pagar no final do contrato. Pois muitas das vezes pode acabar não compensando. E se você quer ficar mais informado, participe do nosso grupo de WhatsApp. O link vai estar na descrição desse vídeo, para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Te espero lá. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho